Tem gente que acha que a S10 só é líder por causa do trabalho no campo. Obter o motor mais forte da categoria é puro exagero. Obter uma tecnologia que cuida da sua segurança. Não é coisa de picape. Que 4x4 não serve pra nada na cidade. E que picapes não tem sofisticação nem alta tecnologia. É, tem muita gente que precisa evoluir seu lado picape. Chegou a nova Chevrolet S10 2017. Líder em vendas, força e tecnologia. A evolução da picape. Chevrolet, find new roads.